E o nosso assunto agora é saúde, porque tem novidade na atenção primária. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, bom dia. Olá, Carla, bom dia. Um bom dia a todos. É isso mesmo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai anunciar daqui a pouco, às 10h30 da manhã, um novo programa que vai ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde do país. Com a medida, será possível expandir os serviços da atenção primária e desafogar as emergências. A atenção primária ou atenção básica em saúde é a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde. É um atendimento inicial que orienta sobre a prevenção de doenças e encaminha os casos mais graves. Funciona a atenção primária como um filtro que organiza o fluxo dos serviços nas redes de saúde, desde os mais básicos até os mais complexos. E, Carla, o anúncio ocorre aqui no auditório do Ministério da Saúde e vai ser transmitido ao vivo pelas redes sociais do Ministério, Instagram, Twitter e Facebook. E, como eu disse, começa logo mais, às 10h30 da manhã. Volto com você no estúdio, Carla. Tá certo, Gabi. Muito obrigada.